Não tem como começar melhor ao vivão do que fazendo uma sequênciazinha de Edson e Hudson Puxa aí, Mateuzinho Quem souber pode cantar bem forte aí, viu? O dia já está para nascer Passei mais uma noite esperando por você Encontrava-me com seus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo, fiz parte da sua vida E nesse ar preciso respirar Anjo, eu fui sua saída E hoje não consigo me encontrar Anjo, eu tinha tantos sonhos Fantasias desse grande amor Mas ainda tenho esperança Em suas mãos Está meu coração Oh, meu anjo Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano Que não sente mais nada por mim Nem outros planos Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída Não vejo outra saída Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Alô, Guigão Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída Isso é ao vivo Em Goiânia No Bahrein Alô, Juliane O que você tem Diz pra mim Posso ver nos seus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Faço tudo pra te ver Novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar Eu quero ouvir vocês Vai! É o momento de me declarar É coisa de Deus É o momento de me declarar É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor De verdade Tô aqui Pra te dar É o momento de me declarar É o momento de me declarar Ilei Eu pedi Vie Vale